Olá, meu nome é Bruna, sou fotógrafa parceira do Quinto Andar e vou apresentar para vocês este imóvel, tá bom? Então aqui eu estou iniciando pela sala, aqui é uma sala bem ampla, olha só, possui ali o jardim de inverno E aqui, o lavabo, tá ok? Eu já vou subir aqui para mostrar os dormitórios Este primeiro dormitório aqui, é uma suíte, tá? É uma suíte ampla, com uma sacada aqui, com a vista para a rua Aqui o closet E o banheiro Aqui o segundo dormitório, também é um dormitório bem espaçoso E o terceiro dormitório Aqui um banheiro social E agora aqui, a copa e a cozinha Ampla e bem iluminada Aqui a lavanderia E agora aqui, a gente vai para a garagem Ó, aqui na garagem possui aqui este lavabo Aqui uma área gourmet E a segunda parte aqui, ó, da área gourmet, tá? Aqui com a churrasqueira Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado Para conhecer melhor este imóvel É só a gente dar uma visita pelo site do Quinto Andar Aqui com a churrasqueira Aqui com a churrasqueira